Não, você não vai acreditar Não, olha essa espadinha aqui que eu encantei Afiada 1, repulsão 1 Quer trocar? Repulsão Depois eu te dou Eu dou o meu... Ah, tá bom Aqui, pode pegar Eu não quero Então bota no fúnel da alegria O que tem aqui embaixo? Nada É só um fúnel 5 de dano A minha dá 6,5 Eu tenho uma que dá... Não, mas a minha espada de ferro vai acabar Então acho que eu vou ter que ficar com ela Ah, então tudo é de boa A espada de ferro dá quanto de dano? A minha? É 7,25 Ah A sua? A minha? Ah 5 Agora eu vou conseguir aqui XP pra encantar outra Você conseguiu em que coisa? 7 7 Eu encantei em 4 e veio de novo força 1 Eu tô testando minha espada nova Eu não tenho Também não tenho não Ah Pega aí de um lugar da farm Mas que não seja bem assim do meio Pegue lá de trás Caramba É impossível É da hora se eu sair batendo Ah, você brosso Minha espada quebrou Vou encantar outra Eu tenho 6 de experiência aqui Você quer que eu encantei uma pra você? Aham Se você fazer aí uma espada que eu encanto Tá Deixa eu pegar aqui mais ferro que eu escondi Não Não, você tem ferro escondido, cara? Tenho, cara Eu tenho 16 ferros Nossa, cara, minha espadada dá 5 de dano Dá aí Isso é meu ferro Eu matei o cara na facada Eu ganhei Eu evolui de nível Eita Você pegou a espada Ah, peguei Eu queria ganhar level comendo Por Gordo Mentira Afiada 1 Ah, serve? Aqui, vou colocar Ah, vou deixar dentro do bowl Mateu o cara na facada Meu Deus Mateu o boss na facada Só te assusta You is ticker Ah, isso aí mesmo Caraca, mano O cara Momento fazer parkour Pera aí Momento casa muito linda Ai Ah, mano Mas eu não tenho munição Não tenho munição Pra nenhuma Nas minhas armas Momento, por que você desfez As águas sagradas? As o quê? As águas sagradas Que ela tava me enchendo o saco Então quer dizer que você pode Você pode, tipo, destruir o papa Porque ele te enche o saco Destruir o quê? O papa O papa? É Destruir o papa Não entendi Ai, 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 ai Pera aí Aí, foi Faz meio que sentido Mais ou menos Mais ou menos Nossa, eu sou a pior pessoa Eu sou a pior pessoa Eu sou a pior pessoa no parkour Uh, sou muito bom Pronto Bota a pedra aqui em cima A pedra vai descer E ai, toda a pedra lisa Vai vir pra cá Pro baú Pô, galera Não, sério Baixa esse jogo aí Sério 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 É muito bom, cara Mas é mais ou menos assim É bom ou ele é bom? Ele é bom Ótimo Ótimo Ele é bom Ah, então eu não quero jogar Ele tinha que ser bom Tinha que ser bom Não ótimo Ah, então ele é bom mesmo Mas é muito legal Você falou que era ótimo Ganhei uma coisinha Agora é bom Tem que ser bom Tem que ser ótimo Cara, é muito legal O legal ainda é que dá pra jogar Com a galera Dá até pra quatro pessoas Jogarem no mesmo negócio Impossível É sério Todo mundo joga na campanha Todo mundo joga na campanha Quatro pessoas jogam na campanha E daí? É, em Minecraft também tem isso Eu sei Em Minecraft infinitas pessoas Poderam jogar Dependendo Na internet Da sua casa Que no caso não é tão boa É É verdade Minha internet também não é boa Eu acho ela é boa A minha internet A minha internet é daquele tipo lá Que é movida o ratinho na roda, sabe? O meu é fibra Fibra ótima Mas tipo Fibra ótima Mas tipo Fibra ótima E a internet dele não é boa Fibra ótima Não, cara Porque é lenta Eu morro na água Eu morro na água Como assim? Que noob Como assim? Eu morro na água Se eu encostar na água Eu morro Como assim? Noob Levo dano Ah não Também né Porque eu tô no Ártico Agora que eu percebi Que eu tô no Ártico Aí até que faz um pouquinho de sentido Ai meu Deus Você não tá me atacando Sai Batman Sai Batman Daqui a pouco ele tá falando assim Como assim? Porque eu tô morrendo no fogo Meu Deus Que épico Sai Batman Caraca Que saco Mata ele na facada Você não matou o boss Porque você não consegue matar um morcego Né, cara? Caraca, mano Mas esse morcego aqui é rápido Mais rápido que marimbondo Eu nunca vi um morcego mais rápido Na verdade quase Praticamente quase Eu sei o que é mais rápido que um marimbondo Marimbondo Um tigre Isso aqui eu me esqueci o nome do tigre É mesmo É Leopardo Leopardo Eu ia falar onça Será uma print aqui do dragão épico Caraca Tudo é épico, velho Tudo é épico É, cara, mano É muito legal esse jogo Sei Rapazinha, né, cara Vamos jogar outro server Sei lá Vamos no Cakecraft Ah, cansei desse server É da hora, gente Depois a gente volta Tô fazendo a minha casa Ah Júnior O quê? Então, enquanto ela vai fazendo a casa Vamos ir lá no Cakecraft Eu não sei Passa aí o IP Hypixel Ah, tá Aí a gente joga Cakecraft Aí quando ela acabar Ela avisa no Skype Aí todo mundo joga Não, fica aí construindo a casa Daqui a pouco a gente vai Daqui a pouco você vai Quando você acabar Tem experiência ali Eu vou pegar primeiro que você Ah, tá Tipo Você pega assim três Eu vou assim ter uma Achei a luva do Wolverine Faltando um hit Pra mostrar Cara, eu achei a luva do Wolverine Por quê? Red shot Red shot Tá me lembrando o Ponte Black Red shot Dubo Meu Deus, ficaria Deixar 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 Não, cara Ele não é forte Ele é noob E só que você é mais noob ainda Brincadeira Nada a ver, cara Ai, meu Deus Sabe em mim Sabe em mim E pra mim Pra mim você tá no chão, cara Cara, pra mim você tá no chão, cara Ixi Barra isso, mundo Todo mundo tá no chão Estamos no chão Pronto, agora você Pra mim todo mundo tá morrendo aqui E tá caindo no chão Cara, pra mim você agora tá voando Ah, sério? Sério E agora? Tá no chão Aê, foi Você tá voando? Ah, ô que boy Você ainda tá voando? Como assim? Ai, como Eu levei dano de nada Você levou dano do ar Caraca Imagina Passar assim um ar Batendo em mim Pô Pô Você morreu You dead Pelo ar You dead É Ar Kill You What the fuck É Aqui é o que Norris Mano, eu tô na carcaça De um bicho aqui Manda da ver Naquela opceta Tá olhando pra mim Com a cabeça Assim pra cima Tipo Quem é você? Aí eu levantei também Aí ela levantou mais ainda E caiu Cara, olha a nossa ilha aí por baixo É muito louco Eu não quero morrer, cara Não, véi Tipo Só tem um monte de bloco pra baixo Nossa, o louco Olha isso Viu, cara? Ó Metade disso daqui Tudo Dava pra gente expandir duas vezes a nossa ilha Né? Duas vezes Rifle agressivo O nome do Caraca Eu vou expandir a nossa ilha aqui no andar de baixo, tá? Tá Eu estou embaixo do gregão Faca Eita, poxa Por que você quebrou? Recolocando Você recolocou bloco? Uhum Não Tá Tarde demais Cara, não é podendo na cabeça Como assim? Ei, pode crer, né? A gente pode pegar E fazer umas árvores de cogumelo Vamos fazer isso? A gente só precisa de osso Não, não precisa Aqui, ó Cadê a árvore de cogumelo? Nossa, não é que tem mesmo? Você roubou os cogumelos lá de baixo, não foi? Não Onde que tá o cogumelo? Ah, na casa de árvore É? A textura do baú Nossa, ficou legal aqui Aqui, eu também vou fazer Bota assim, pera Holy fuck! Cara, você só fala holy fuck É, holy fuck, what the fuck E o whiz fuck Caraca, mano Eu achei um baú com quatro armas Motherfucker e Alice Jake Novel Falei? E... E aí meu inventário tá cheio Não tem como pegar elas Nossa, bela história Quase chorei agora Faz um filme, cara Eu também, eu tô chorando aqui Mano, tinha uma arma lá que tava É... Vinte Não, vinte não Setenta de dano Oh my god Arma fraca Mano, nada a ver, moço Eu tô com uma arma aqui que só dá É... Já dá com quinze de dano Arma mais... Arma forte, cara É... Usa ela Pra sempre Ah, mas eu também não tenho munição pra ela Você se prendeu aqui pra... Você tem terra? Minha choque gigante tem munição? Tenho, cara Pega lá terra pra mim, por favor Pra que, cara? Pra mim plantar aqui, rapidão Buf... Você quer plantar o que, cara? Meu Deus, velho Eu quero aqui um pico fora Pra que, cara? Pra gente fazer uma árvore gigante que nem a dela Pra que, cara? Eu também quero uma árvore gigante Ah, não Não Daí, você tem terra? Terra, eu quero terra Quebra essa daqui Não Não Era pra você quebrar de baixo Ah, morri de novo Pum Pum Obrigado Sai daí Sai 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 Caraca Eu nasci Lá na Conchichina Aonde? Aonde? Salvar e sair Conchichina Quebra aí tudo Tudo de madeira Aqui, mano Dá pra mais três pessoas jogarem aqui comigo Sei lá Porque eu não consegui fazer esse jeito normal Eu não consegui Baixa o jogo É muito legal Esse foi o único jeito que eu consegui fazer Do outro jeito Ah, não Você quebrou meu cogumelo Eu vou ter que fazer isso tudo de novo Não, não, não É só fazer isso Sai, sai, sai Sai Não Aí, planta 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 Sai daí, cara Tem, sai Sim, sai daí O CK tá um Quem? Aquele lugar que a gente tava brincando Jogando ontem Que a gente até gravou Vai, pode quebrar tudo Mas cuidado com o cogumelo Então Quando ele colocou a senha aqui Pra negócio aqui da Elite Gamer Não sei Ele saiu Oh, quebra aí as coisas Ela colocou a pedra De vez de ela ter quebrado Ela foi botar a pedra Vocês estão jogando em que servidor mesmo? Nossa, cara O Skyblock Ok Não Quanto que você quebrou o cogumelo? Ah, é Ela nasceu no parco Não, não Ainda não Tem que sair de perto Pra crescer Tem que quebrar tudo Que tá em volta Não Não Vocês quebraram o cogumelo Ela não fica na luz Fica sim Não fica Não fica não, cara Cogumelo só nasce no escuro Se Fica não Vê como a Bia fez Que dificuldade Barra Is Ró Não chega Desista de fazer essa coisa Chegou Vocês iam fazendo no golem No golem Bota um bloco de ferro aqui É, a gente também sabe Slimes Bota ela na mão Cara, você sabe que lugar é esse? Não Nem eu Tô brincando É o campo de batalha Yeah Campo de batalha Que que eu vou ali? Tira ali o que? Lá atrás tem uma casa ali Tá Algumas bagulho lá É, é outra ilha É o nosso vizinho Ah, o nosso vizinho? Por que eu tô matando Esse slime E elas não tão dropando O slime ball É qual o slime? É o grandão? A pequena A bebê Nem sempre nasce, né, cara? Tem que ser titico E tem que Ter uma possibilidade de dropar Eu saio Aqui, ó Vou agora partir Caraca, cadê meu arco? O arco, mano Tem ocras ilhas Meu Deus Sim, são nossos vizinhos Eu acabei de falar Eu sempre Eu não tinha visto eles Eu tinha só visto da Bia Ai, não Não Vem, vem pra cá Vem pra cá, Rami Please Mano, eu dei um tapa na slime Ela ficou em cima Em cima do bagulho ali Em cima da muralha Morre, 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 morre 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 Ah, meu Deus Agora é o momento Matar todos os mobs Para ganhar XP Infinito Eu tô falando isso aqui Agora é o momento É que eu tô matando As slimes na mão Agora é o momento Da gente parar de falar momento Momento Parei de falar momento Momento Calma Não, sai, 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 sai É o meu XP É o meu XP Já era, rapá Já rapei tudo Tem mais aqui Tem mais aqui Ai, chega assim Eu teleporto por aí E mato todo Olá Morre Morre Jesus O maior Skyblock É a memória de Dolores Ela me ouviu Ave Maria Para com isso Não, agora a gente já tem uma substituta Isso aqui é o quê? Uma substituta que nunca vai substituir a Dolores Vem cá Sobe aqui É essa casa, Bia? É, aqui tem um cogumelo gigante Não, mas agora vocês vão ter que me explicar todo o lugar, né? Porque agora eu tô pedido Vem cá, vem cá Resumindo o lugar todo Foi renovado e você Isso aqui vai ser minha casa Vai ser minha casa Vem cá, Dark, vem cá Eu quero te mostrar uma coisa Escolha algum lugar para fazer sua casa, cara Eu vou fazer minha casa Você precisa expandir, né? Compra pedra, expande para um lugar e cria sua casa A substituta aqui, ó A Jesus Craig Esse serve é pirata e é original Não, não Ela caiu Ela caiu Não 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 Ah, não Cuiper, 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 cuiper Não Sai de perto da Dolores Manda ela para a sala de cogumelos Esse serve é pirata e é original Não Sai, sai daí Não, sai daí Que eu ia fazer uma barreira em volta dela Não, manda ela para ir para Para outra sala Para a sala de cogumelos Sai, 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 sai A gente tem que proteger ela Sala de cogumelos é o melhor lugar possível Vou abrir a porta Quebra essas pegras Quebra essas pegras Vai, vocês fazem o trabalho que eu protejo Vai, vou empurrar ela Eu vou morrer de fome Eu vou morrer de fome Pega uma sopinha dela, uma Tá bom Vai ter que ser boa Vai Vai Ah, todo mundo está empurrando Pera aí Ai, pera aí Deixa eu pegar uma sopa Vai para lá, querida Deixa eu empurro Ela me obedece É, deixa que eu empurro Ok, momento Agora bota Momento Bota madeira Para ninguém fugir Dessa coisa Olha a casa mais linda Para ela Pronto Aqui está todas as sopas Que sua Sua Se você ficar com fome Pode beber essa sopa É, a sua própria sopa Imagina ela mesmo Comandar Olha aqui, cara Como é que fica A Como é que fica O negócio de descansamento Dentro da casa Sabe por que ela caiu? Porque o Dark Ele ficou empurrando ela Eu Caraca Você que ficou dentro dela Não, isso foi mentira Tá, poxa Uma cama aqui Não, esse serve É só para o original mesmo Do colher do Eu sei Você veio me responder agora Não, caraca Eu fiquei respondendo direto Não 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 A gente não tem pedra, não? Não Não, a gente Gastou tudo Não 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 Que pedra você acha Que a gente fez tudo isso? Ah, sei lá Porque eu achei Algumas pedras ali no baú Né Esse baú Esse baú Antigamente era cheio É, lotado É Até que a gente resolveu Fazer essa Em algum lugar Ó, spawnou um morcego aqui Eu vou matar ele agora Hã? Quem comprou o ovo? Ai, não posso morrer Não posso morrer Não posso morrer Morreu Pra mim você tá andando Você tá voando, cara Ah, caraca Tu nem aí, cara Que eu vou E pá Você foi de casa do céu Eu vou voar Como assim Cara Aranhas Vou ter que tirar Né Esse negócio ali Da Dolores Senão vai atrapalhar um pouco Não Never Você nunca vai tirar O negócio da Dolores Nossa O que você queria Tampar ela Onde você queria Tampar ela Tem que tirar Não vai atrapalhar O da Jesus Crate Você disse? Não O que? Tirar Ah, é aquela barreira Que eu tava tentando É Pensei que era A barreira da Dolores Never? Claro que nunca A barreira da Dolores É sagrada? Eu sei Dolores Nossa primeira Varquinha Ui Agora é o momento Usar arco Eu olho pro lado Tem um cara Com uma espalha de ferro Encantada O que que eu falo? Eu me jogo Do aqui Mato ele É claro Que isso Seria impossível Tua espada Tua espada É encantada Com o que? Afiada 1 Afiada 1 É boa Ele trocou Por uma de pedra Encantada Com repulsão Tua espalha de ferro Tua espalha de ferro